Eu vi a noite de lua, sonriendo ele apareceu Pedindo fale seu nome, então ele respondeu Eu venho de madrugadas, portas fechadas, também passei É certo que eu tenho um nome, mas só falo, dando-me a gente O seu trancagua, dono da rua, apareceu Se você precisa, com meu marafo, te responder Que se teus caminos, não tem destino, mas de uma vez Eu sou trancagua, eu sou das almas, alma de fé O seu trancagua, dono da rua, apareceu Se você precisa, com meu marafo, te responder Que se teus caminos, não tem destino, mas de uma vez Eu sou trancagua, eu sou das almas, alma de fé Eu sou trancagua, eu sou das almas, alma de fé